Queridos, eu acredito que todos nós que estamos aqui nessa tarde, que somos leitores, ouvintes e praticantes da palavra de Deus, já ouvimos falar deste texto, Salmo de número 91, ele é conhecido pelo cristão e por outras denominações, algumas pessoas usam de forma indevida este Salmo e quando eu era mais novinha, a minha avó dizia para mim, abrir Bíblia no Salmo 91 e colocar ela aberta em cima da estante, porque ela acreditava que isto fazia um bem para dentro de casa. O livro de Salmos é um livro poético composto de cânticos, o livro de Salmos é um livro poético composto de cânticos, tratam-se de canções ou poesias inspiradas pelo Espírito Santo de Deus e narradas por homens diferentes, nós já ouvimos os cânticos de Davi, conhecemos os cânticos de Corá e também já ouvimos os cânticos de Azaf, porém, o Salmo de número 91, a Bíblia não menciona para nós o seu autor. Salmo 92, alguns afirmam que este Salmo foi acopilado por Moisés e outros afirmam que foi acopilado por Salomão, mas eu quero crer e ficar com aquilo que a Bíblia me diz, pois ela não menciona para nós o autor do Salmo 91. do Salmo 120 ao Salmo 134 está registrado para nós os cânticos de degraus, os cânticos de romagem, os cânticos de subida. É o momento em que o povo está regressando do cativeiro babilônico rumo à cidade natal e agradecendo ao Senhor pelos benefícios feitos. Eu quero aqui falar do Salmo de número 91. Nós entendemos muito bem que toda música deve ser cantada no seu tom, assim como uma música romântica expressa um tom de amor e uma música triste um tom de tristeza. Nós devemos cantar o Salmo 91 no seu tom e não é difícil de descobrir em que tom se deve cantar esta canção. Salmo de número 91, ele é de um tom único, de um tom singular e apresenta para nós um campo de guerra, uma batalha espiritual, uma guerra invisível, não visível. de a gente não ver, mas a gente sente. Assim como a batalha espiritual acontece, nós não conseguimos ver uma batalha espiritual acontecer a olhos nu, mas nós conseguimos sentir no nosso corpo físico uma batalha espiritual acontecendo. E o verso primeiro vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita. A palavra habitar tem o sentido de permanecer. A palavra permanecer tem o sentido de residir ou morar. Então, quando eu digo aquele que habita, aquele que mora, aquele que reside, aquele que tem um endereço fixo, aquele que tem uma casa. A sombra do Onipotente descansará. Esse descansará está trazendo para nós a analogia da intimidade. Porque não basta só conhecer o lugar, mas sim o dono do lugar. Então, quando o texto diz, aquele que habita, aquele que mora, aquele que reside, aquele que tem um endereço fixo, aquele que tem uma residência. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele eu confiarei. Diante dessa guerra invisível, não visível, de a gente não ver, mas a gente sente, o texto apresenta para nós alguns contra-ataques do adversário, contra aqueles que estão na guerra invisível, não visível, de a gente não ver, mas a gente sente. Mas o texto, além de revelar para nós contra-ataques do adversário, ele também nos ensina como lidar ou como lutar contra esse, contra-ataque do mal. E o texto também vai nos informar que aquele que habita, aquele que mora, aquele que reside, aquele que tem um endereço fixo, esse receberá alguns benefícios que a casa tem para dar. Mas esse benefício aqui não é para qualquer um. Pegue na mão do irmão que está ao seu lado. Pegue na mão do irmão que está ao seu lado. E diga, esse benefício não é para qualquer um. Pode ser melhor, diga, esse benefício não é para qualquer um. Porque o texto diz, ele guardará, ele protegerá, ele te esconderá. E debaixo das suas asas estarás seguro. Oh glória a Jesus. Mas ele guardará, ele livrará, ele protegerá. Não é para qualquer um. Olhe para mim, olhe para mim e eu vou dizer, ele guarda, ele livra, ele protege, ele esconde. Mas ele não guarda turista. Ele não guarda quem passeia. Ele guarda aquele que habita, aquele que mora, aquele que mora, aquele que mora, você não pegou. Aleluia. Mas eu vou dizer, porque tem gente que acha que pode entrar e sair da casa de Deus e receber tudo que a casa tem para dar. Mas ele está dizendo, o benefício proposto não é para qualquer um. É só para quem mora, para quem habita, para quem reside, para quem tem... Eita! Então levante a mão aí, por quê? Porque o meu papo aqui não é para turista. O meu papo aqui não é para visitante. O meu assunto aqui é para quem habita, para quem mora, para quem reside, para quem tem endereço, para quem tem uma casa. Levante a mão aí, porque eu senti o arrepio de Jesus aqui. E Deus está dizendo para alguém, é nessa guerra invisível, não visível, onde a gente não vê. Mas a gente sente que Satanás tenta contra-atacar. Aleluia. Ele tenta armar cilada para nos derrubar. Mas o texto está dizendo que quem habita, ele guarda, ele livra, ele protege. Ele, eita, arrepio de novo. E eu vou entregar esse recado. Hoje é tarde de livramento para habitante na Decep. Aleluia. Hoje é tarde de livramento para quem mora, para quem habita, para quem reside. Eu vou repetir, diante dessa guerra invisível, não visível, onde a gente não vê, mas a gente sente. Ele te livrará. Ele te esconderá. Ele te protegerá. E debaixo das tuas asas, ele estará seguro. Porque a sua verdade, a sua verdade, ele não guarda quem está na mentira. Ele guarda quem está na verdade. Quem pode dar glória para Deus aí. Quem pode adorar a Ele aí. Eu estou sentindo a presença do guerreiro nessa casa. E Ele está dizendo, aleluia. Que sobre essa igreja, há uma unção de livramento. Eu não sei se você vai entender. Mas Satanás está furioso. Para manto, como leão, procurando a quem tragar. Mas eu torno a dizer, nessa guerra invisível, não visível, onde a gente não vê. Mas a gente sente. Tem proteção do céu, para a tua vida. Tem proteção do céu, para a sua casa. Ele livrará. Ele te protegerá. Ele te esconderá. E nem o mal te sucederá. E pra que alguma chegará na tua tenda. Levante a mão aí. Porque eu vou dizer. É no Salmo 121. Ele vai dizer pra nós a seguinte coisa. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquelejará. Eis que não tosquelejará. E nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia. E nem a lua de noite. Porque Ele te livrará de todo mal. Ele guardará a tua entrada. Ele guardará a tua saída. Levante a sua mão aí. Porque sobre a tua casa não vale cantamento. Calabaraçuia. Belejarão contra ti. Mas não prevalecerão. Calabaraçuia. Ai, 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 ai. Levanta a tua mão. Porque os planos de Satanás. Estão caindo. Por terra. Agora. Agora. Tente carrasse. No plipop, te cano arrevasso. E teme na calaídeo arrevasso. Aranha. Levante a mão. Porque Deus está te dando autoridade. Deus está te dando autoridade. Autoridade pra cá. Mil caras ao teu lado. Deze mil a tua direita. Mas tu e tua casa. Não será. Não será. Não será. Não será. Não será. Não vai ser atingido. Olha pra mim. Eu não consigo falar do Salmo 91 sem falar de Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 narra pra nós sobre as armaduras de Deus. Não é à toa que os dois textos fazem paralelo um com o outro. Porque não tem como entrar em uma guerra, em uma batalha. Se te faltam utensílios da armadura. Parão. Não tem como entrar na guerra com espada na mão, sem capacete. Não tem como entrar com coraça se te falta o escudo. Não tem como entrar de capacete se te falta o sapato. Levante a mão porque eu vim como profeta e eu vou entregar. Deus está te revestindo nessa tarde. E Ele manda te dizer. Toma posse das armaduras aí. Agora. Toma posse das armaduras aí. Agora. Entra. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Igreja revestida. Essa pronta pra vencer a batalha. Deus está procurando soldados que se dispõem a entrar. A entrar. A entrar. A entrar. A entrar. Entra. Entra. Ei. Se você não entra na guerra. A tua casa sofre. Se você não entra na guerra. Teu ministério sofre. Se você não entra na guerra. O teu casamento sofre. Pra entrar na guerra. Não dá pra entrar despreparado. Então toma posse aí. 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 Toma posse. Das armaduras de Deus. Sobre a tua vida. E agora. Toma posse. Toma posse. Toma posse. Pegou? É um conjunto. É uma junção. É por isso que tem muita gente que começa e não termina. É por isso que tem muita gente que hoje está crente e amanhã está desviado. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou colocando o capacete na tua cabeça. Porque se a nossa mente não tiver sarada. O nosso corpo todo é regido descortenadamente. Mas sabe o que Deus está dizendo? Os teus pés não se desviarão. Porque a sua mente está sendo blindada. Blindada pela palavra. Quem toma posse aí. Quem toma posse aí. Joga a mão no terceiro andar. Libera a glória. Porque a tua mente está sendo blindada. Está sendo blindada. Está sendo blindada. Está sendo blindada. 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 Deixa eu ver se a DCEP para receber o poder da palavra. Precisa de bateria. Deixa eu ver se o Givazo para entender a palavra precisa do teclado. Porque é vaso que é vaso. Dá lugar sem instrumento. Palácio e revai a Dióbria. Caluminando te arrebando. Te canume da cala. Arrepio para Solisão. E eu vou dizer. Deus está convidando os vasos para entrar nessa guerra aí. Agora. Tremei te canoia sébria. Aleluia. Recebe aí a armadura de Deus. 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 Para que você possa estar firme no dia mau. Aleluia. Aleluia. Terra é vás Eu ouço barulho de guerra 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 Eu ouço barulho Eita Ah, se o Javácio tivesse ligado Ah, se a Decep tivesse ligada Nesse mistério que papai está desenrolando nessa casa Eu não estou nem aí para a ética de vídeo, de Youtube, de nada Eu vou dar lugar Quem vai dar lugar? Quem veio entrar nessa guerra aí? Quem pode entrar? 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 Delemanara saire Triminit kandoreba Durimi kandode katahansi Tente reba Epa! Tem mistério aqui, tem Epa! Taca lá e já rebaia O céu está se abrindo nessa tarde E Deus manda dizer Sobre a tua casa Sobre a tua família No teu casamento Nenhuma arma forjada Nenhuma arma forjada Nenhuma seta que vai ao meio dia Nenhum dado inflamado do maligno Te atingirá Porque nessa guerra invisível Não é visível A gente não vê Mas a gente sente Ele te guarda 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 Vai pegar Guarda 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 Ele guarda Ele é o guarda Diz Jael Se o Senhor Se o Senhor não guardar a cidade Em vão Em vão Em vão Em vão Em vão Vigia Se o Senhor não guardar a casa Em vão Vigia o sentinela Ele guarda Ele guarda Ele te guarda Nessa casa Eu ouço o barulho de glória aqui Já tem um vaso que está dando lugar Eita Jesus É guerra tá E guerra Só entende quem está ligado É É por isso que a Bíblia vai dizer Que a nossa luta Não é cumprir a carne e sangue Mas sim contra a principais E potestade maligna A nossa luta é no Espírito E se é no Espírito É no Espiritual Que se deve lutar É É mistério Eita Tem mistério de Deus na casa Tem mistério de Deus na casa Levante a mão aí Porque hoje Ele te blinda Hoje Ele te calça Hoje Ele te veste Hoje te sustenta Hoje te alimenta Levante a mão E adore aí Porque nessa guerra da casa não quebra Hoje ele te abençol Ele te abençol Como é? Eu vou te adorna Eu estou tentando continuar Mas tem uma nuvem de glória que toma a casa Se o Gilberto tivesse ligado Liga, liga desligado Feche o teu olho na carne Abre o teu olho no Espírito Porque Jesus está na casa Na casa, na casa, na casa Na casa, na casa Na casa, na casa, na casa, na casa É na marcha da igreja que ele fecha a sepultura É na marcha da igreja que ele fecha a cova É na marcha da igreja que ele dá livramento Ele dá livramento Ele dá livramento Na marcha É na marcha da igreja Que ele vai dar vitória pra tua casa É na marcha É na marcha É na marcha Na marcha Na marcha Na marcha Na marcha Na marcha do guerreiro Todo mundo É na marcha Boa, boa, boa A igreja está inflamada pelo poder de Deus através da palavra Eu falei para as testemunhas, eu vou me comportar Mas não tem como se comportar em um ambiente desse, minha filha É para borrar maquiagem, é para tirar o salto do pé É para deixar Deus usar, hoje é culto de guerra E enquanto a igreja entra em guerra, Ele guarda, Ele guarda, Ele guarda a tua casa Ei, olhe para mim aqui O negócio que Deus tem contigo não é só para você entrar no culto E sair do culto da mesma forma que você entrou Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero intimidade, eu quero mistério Eu quero que você se envolva comigo Eita Jesus A presença do dono da casa está na casa Ele manda dizer, eu sou o general de guerra Eu sou o general de batalha Aleluia E nada acontecerá se não for da permissão dEle Olhe para mim aqui Ainda em Efésios 6, o texto vai dizer Que a nossa luta não é contra a carne e sangue Se encontra potestades malignas A nossa luta é no Espírito E luta no Espírito não se vence com a carne É por isso que tem gente que saiu ferido da guerra Porque está lutando do jeito errado Se a tua luta não é na carne A tua luta é no Espírito É no Espírito que se deve lutar E como é que se luta no Espírito? Não se luta no Espírito batendo boca Não se luta no Espírito tirando pergunta Não se luta no Espírito jogando em direita em rede social Para atingir alguém Se luta no Espírito com a boca no pão Hoje em oração, dobrando o joelho É consagrando É santificando Porque quem está na frente da tua guerra É o general de guerra E ele está dentro da tua procura de gente espiritual Sai da carne e entra no Espírito Sai da carne e entra no Espírito Sai da carne e entra no Espírito Porque o Espírito te fará vencer a guerra Olha pra mim A nossa luta não é contra a carne É E o que é pro Espírito fazer O Espírito fará Mas o que é pra gente fazer Não é o Espírito que faz Hum... Eu vou entrar Porque Porque prevalece o que você alimenta Varão Se você alimenta a carne A carne te domina Mas se você alimenta o Espírito O Espírito rege É por isso que tem muita gente chorando Por coisas que aconteceu E está dizendo Deus, não estou entendendo Não, está entendendo sim Ah, tem glória aí Porque tudo que a gente faz Tem uma conselha Tanto é que a Bíblia vai dizer Aquele que está de pé Cude-se para que não Aquele que está limpo Limpe-se mais E aquele que está sujo Suje-se mais Mas parece que a igreja só entende Aquele que está sujo Suje-se mais Que suje-se ainda E continue se sujando Eita Deixa eu voltar para o texto aqui Em nome de Jesus Diante da guerra invisível Não visível Onde a gente não vê Mas a gente sente O texto está dizendo Que ele fornece benefício Como eu disse O benefício não é para turista Nem para visitante É para habitante Se nós fôssemos aqui Ficar falando do Salmo 91 A gente faria vigília Após vigília Após vigília Após vigília Eu quero falar aqui Somente do verso 3 E eu vou caminhar para o fim Porque o texto vai dizer Ele te livrará Do laço do passarinho Olha para mim Rapidinho a gente encerra Qual é a função do passarinheiro? Capturar Prender Tirar a liberdade Todas as vezes Que o predador Decide capturar A sua presa Ele vai fazer Armadilha E vai colocar Dentro da armadilha Aquilo que chama A atenção Da sua Presa Olha para mim E a gente vai caminhar Para o fim Na maioria das vezes É um alimento Porque o livro Do Charles Swindon Vai trazer a alusão Do homem Para o pássaro Ou com o pássaro Por quê? Porque o homem E o pássaro Tem o péssimo hábito Diga qual? Eu acho que você não quer saber Diga qual? Qual? O péssimo hábito Que o homem E o pássaro Tem É ser atraído Pela visão Porque a visão É o único sentido Do corpo Que tem o poder De aguçar Todos os outros Se eu vejo Eu quero tocar Se eu vejo Eu quero sentir Se eu vejo Eu quero para mim Se eu vejo Eu quero ter Quem está ligado aí? O pássaro Foi feito Para voar Em lugares altos Para voar Em lugares altos O predador Quando decide Capturar a sua presa Ele vai colocar Dentro da armadilha Algo que chama A atenção Da sua presa E ele vai colocar Na maioria das vezes O alimento O alimento Para a presa É necessidade Porque o passarinheiro Não joga para perder E tu sabe bem Quem é ele, né? Imagina O pássaro Voando em lugares altos Porque foi para isso Que ele foi feito Para ser Livre De repente Algo na terra Ele lhe atrai Rapidamente Ele vai fazer o que? Ele vai Pousar Ele pousa Por algo Que lhe atraiu E que para ele É necessidade Eu vim para entrar Na tua mente mesmo Hã? É Psicológica Psicóloga Hoje Feito para Vão em lugares altos De repente Algo Terreno Momentâneo Passageiro Ele atrai Ele pousa É uma armadilha Mas ele vai Está comprometendo A sua natureza Mas ele vai Porque depois Que vê Que atrai Meu irmão Vai cair Não estou nem aí Eu pago preço Vai comprometer O teu ministério Mas já está cego Pela atração Eu quero ir embora Jesus Vai comprometer A aliança Que tu prometeu Para ela No altar Há 10 15 anos Atrás Mas eu vi Atrai E agora Eu quero O passarinheiro Não joga Para perder Ele joga Para quebrar As pernas Mesmo Taís Por que Que tu está Falando isso Deus me trouxe Aqui Para poder Te dizer Que ele está Interrompendo O pouso De pássaros Aqui Não, não, não Esse Glória Foi muito fraco Mas eu vou repetir Ele está Interrompendo Cancelando Travando A queda De igreja A queda De ministério Ai Levante A mão aí Porque o laço Pode estar Preparado Mas a decep E não vai cair No laço Porque ele Livrará Ele Livrará Ele Livrará Levante A mão Porque eu estou Sentindo a presença De Jesus Aqui E ele manda dizer O laço Foi cortado O laço Foi quebrado O laço Anulado O laço Já era Porque a igreja De Deus Foi feita Para ser livre E nada Vai parar E nada Vai parar E nada Vai parar Nada Vai te parar Nada Vai te parar Olha pra mim Aqui Olha pra mim Aqui Você está percebendo Que o Salmo 91 Se apresenta No nosso dia a dia Todos os dias Dentro do Salmo 91 Ele vai dizer Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia Livrar doei Glorificarei Glorificarei Dar-lhe-eis A abundância De dias Ele está dando A abundância De dias Acrescentando Um dias Quando você Clamar Clamar onde? No dia bom? Quando tu Clamar na hora Da angústia Você não pegou? Mas parece Que quando o pecado Aparece Ele bate de frente Com a gente E a gente bate De frente com ele E ele está dizendo Me aceita E a gente diz Não posso aceitar Causa angústia Na alma Você não pegou Mas eu vou dizer Ele está dizendo Me clama Quando a tua carne E grita Ta laço E revai Adiobria Me clama Quando o laço Estiver do teu lado O laço é cheiroso O laço é bonito O laço é atraente Mas vai acabar Com a tua vida Acabar com o ministério Mas sabe Que ele está dizendo Ele me invocará E eu lhe responderei Ai Você não entendeu? Eu acrescentarei dias Ele está dizendo Quando tu me clama Na tua dor Quando tu me clama Na tua fragilidade Quando tu me clama A tua carne Querendo cair Querendo quebrar E tu está dizendo Eu não posso Eu não posso Eu não posso Mas sabe o que ele está dizendo Quando tu me clamar Eu te livrarei Eu te livrarei Eu te livrarei Eu te livrarei Levante a mão Porque hoje Os planos de Satanás Literalmente Estão sendo envergonhados Os laços Estão sendo quebrados Porque Deus Está preservando A tua vida E ele está dizendo Me clama na angústia Me clama na angústia Me clama na angústia Me clama Que eu vou responder E além de responder Ele acrescenta Dias Porque quem vive Uma vida de pecado Tem vida curta Varão Aleluia Quem pode entender Esse mistério A proteção Não é para turista É para habitante E quem habita Resiste Quem habita Resiste Quem habita Diz não Quem habita Diz não É para mim Quem habita Diz eu até quero Mas eu não posso Levante a mão Porque hoje A tua carne Está sendo queimada Teu espírito Está sendo alimentado E é ele Que vai te deixar De pé Aplauda o Senhor Aí Aplauda a ele Mas aplaude Liberando glória Glória a Deus Aleluia Que Deus continue Abençoando Nossa missionária Taís E Quem entendeu O que ela falou aqui Quem abriu o coração Para entender O que Deus falou Através da serva dele Vai entender O que vai ser feito Aqui agora Enquanto Todos estavam ligados E a gente sabe Que existe uma guerra Espiritual muito forte Aqui Laços foram quebrados É verdade Deus agiu em vidas Aqui É verdade Mas existem Espíritos malignos Do lado de fora Dessas portas Esperando Você sair Para pegar Seu pensamento De novo E agora a gente Vai fazer a oração Da mesa aqui E eu queria chamar As irmãs da intercessão Missionária Taís Esté Para orar aqui Com a gente também E eu queria pedir Que uma irmã da intercessão Ficasse na porta central E a outra Ficasse na porta lateral Toda a igreja Se levante Nesse momento Porque o que foi falado Aqui é muito sério Que uma irmã da intercessão Que uma irmã da intercessão